Fala galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um Enjoy 5 Minutes e hoje o tema é Data Science, Inteligência Artificial, Machine Learning, mas não falar o que é isso, a gente tá careca de saber, certo? Eu, Alex Leite, hoje estou com uma convidada muito especial, Adriana, muito obrigado, Dri, por estar aqui com a gente, a Adriana é Jedi em analítica, isso é incrível, né? Jedi é um termo muito divertido, ela daqui a pouco explica por que Jedi, ela é Jedi e trabalha na SN Rocks, que é a empresa dela, que ela faz tudo lá dentro, beleza? Então, o nosso tema de hoje é o seguinte, você é a favor de calcular o retorno sobre o investimento das coisas, projetos, algoritmos e tudo que se faz, e a grande maioria não calcula, você acha que dá para fazer esse cálculo? Tanto dá e devemos fazer, porque é o que realmente prova o valor e responde ao nosso salário ali, o pessoal que está ganhando dinheiro em cima disso tem que mostrar o que ele consegue trazer de retorno para a empresa. Perfeito, qual o percentual que você chuta de empresas que hoje mede esse retorno? Ah, eu acho que direto de cada algoritmo que é desenvolvido, eu acho que não passa de 10%, é bem baixo, assim, eu falo muito sobre isso em vários lugares e são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Perfeito, talvez poucas fazem por um desconhecimento, dois por achar que não dá, falar que não dá, você já falou que dá, vamos esquecer essa parte, então o que a pessoa precisa conhecer para conseguir medir isso? Aí tem que vir a parte do ser humano junto com o algoritmo, então uma vez que o algoritmo está me dando um direcionamento, ele está me dizendo para onde eu vou, quais são as decisões que eu, estrategista do negócio, tenho que tomar para eu conseguir mensurar o quanto que aquele insight que o modelo está me dando vai realmente me trazer de retorno. Então, na verdade, o cálculo de ROI é feito em cima das premissas de negócio, junto com a estratégia que se quer usar a partir daquele algoritmo, e aí a gente consegue fazer a continha de padeiro ali e ter o valor que a gente poderia estimar de retorno. Perfeito, eu entendi, mas ainda está muito teórico. Você teria um exemplo prático para falar um caso simples de algum algoritmo que usou como calcular quanto deu de retorno? Então, eu vou dar o exemplo de quando eu trabalhava na editora Abril e a gente fez um algoritmo lá para a previsão de Tiani e nas nossas continhas de padeiro, que são essas contas junto com a estratégia do que se vai agir em cima daquela probabilidade gerada pelo algoritmo, a gente conseguia aumentando 5% só no retorno sobre o investimento, ou seja, uma vez que eu aumento o valor que eu estou colocando para o cara ficar na minha empresa, em 5 pontos percentuais a gente chegava em 3 milhões de retorno. E aí, fazendo essa conta, a gente conseguiu estimar esse número. Se fosse mais do que 5%, se fosse que 20% a gente chegava em 18 milhões, era um negócio assim. Então, para cada valor, e aí óbvio que tem essas assumptions do negócio, a gente consegue mensurar o quanto aquilo vai trazer de retorno para a gente saber até, inclusive, se vale a pena eu investir meu tempo em gerar um algoritmo. Porque muitas vezes eu vejo gente perdendo um super tempo para gerar um algoritmo e na hora que está em produção, está funcionando, ele vai mensurar, não pagou nem as horas do cientista que estava fazendo. Perfeito. Então, se eu entendi bem, na verdade, para fazer o cálculo do ROE, não tem nada em inteligência artificial. Na verdade, é uma planilha de Excel. Exatamente. É simplesmente juntar toda a estratégia do negócio, mais o que o algoritmo cospe, ou seja, o que ele sai de resultado e fazer uma continha do que eu chamo aí, continha de papel de pão. Perfeito. Mas aí a gente entra num negócio muito complicado, que é o seguinte, a gente dá o cálculo de estimativa, por exemplo, do churn, que é perda de clientes, a gente sabe o quanto vai perder. Mas o algoritmo vai mostrar um caminho para não perder. Só que quem está na ponta é que vai executar isso aí. E a pessoa pode não executar nada. Então, aquele retorno ficou teórico. Como você trata essa questão? Aí vem a parte do aculturamento para ser data-driven realmente. Então, não adianta nada fazer um algoritmo e ninguém seguir o que o algoritmo está dizendo. Então, a ideia de que, na verdade, existe uma catequização das áreas de negócio, que é um negócio que hoje está todo mundo sofrendo, porque eles precisam entender o que eu faço com essa probabilidade que foi gerada. Como que eu uso isso? Então, hoje, muitas empresas têm me procurado para eu dar forma, ensinamento, na verdade, cursos, de como que um cara de negócio pode pegar esse resultado que algum nerd fez, mas para realmente ele conseguir converter isso em dinheiro. E aí é o quê? É aquilo que a gente discutiu aqui no Congresso. É a ideia de conseguir o humano lidar com o resultado da máquina para realmente conseguir melhorar a nossa vida. Perfeito. Então, para fechar, uma dica que você daria, além de calcular o ROI e desenvolver todo o algoritmo, probabilidade, por exemplo, de um algoritmo, a sacada é que talvez você tenha que desenvolver um outro mecanismo, por exemplo, com indicador de uso, com aculturamento, com treinamento, para que as pessoas comecem a ser data-driven. Exatamente. Para as pessoas saberem lidar com os resultados dos algoritmos, para elas saberem montar estratégias em cima disso. Perfeito. Adri, muito obrigado pela sua participação e espero que com o nosso rápido vídeo de 5 minutos, as pessoas passem a incentivar a fazer o cálculo para não jogar dinheiro fora daquela modinha chata que é a todo mundo que está falando de data science, vou fazer também. Faça, calcule o ROI e dê retorno para a sua empresa. Obrigado. Abraço, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí